A primeira transação bancária, no valor de R$ 2 mil, foi realizada no dia 6 de janeiro desse ano. O suspeito de aplicar o golpe foi identificado como Laílcio Melgueira Navarro, de 23 anos. A vítima foi uma médica, que era amiga dele, que só descobriu o golpe após dois meses. A última transação aconteceu no dia 24 de fevereiro, no valor de R$ 6 mil. Desde o dia 6 de janeiro, o Laílcio se aproveitava, pedia diversos momentos lá durante o atendimento do meu celular para ligar e veio fazendo transações para a conta de Daniel, o Sampaio. Como ele descobriu a senha do meu celular, que todo mundo pergunta? Porque está no meu bloco de notas. Ele foi lá, acessou o meu bloco de notas e conseguiu entrar na minha net empresa e fez essas dez transações. A vítima cursava medicina com suspeito aqui na Universidade Estadual do Amazonas. Por ser uma pessoa que ela confiava, emprestava o celular para o colega sem se preocupar. O infrator aproveitava este momento para realizar transferências bancárias. Assim que soube que estava sendo vítima de um golpe, a vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, o infrator já responde pelo crime de furto qualificado. Por ter justamente também praticado a subtração de notebook de uma professora de medicina. Ou seja, praticou agora já um segundo crime nas dependências da faculdade. Então, ou seja, utiliza ali daquele meio social em que ele convive para poder praticar esses crimes. O valor total das transferências foi de 27 mil reais. Em depoimento ao delegado, o suspeito afirmou que vai ressacir a vítima. Ele acabou confessando a conduta delituosa e disse que realmente praticou esses atos. E falou que gastou esse dinheiro com frivolidades, comprando objetos como Apple Watch, relógio, smartphone, cordão de ouro, com objetos sem maior relevância. E se disse arrependido, disse que iria ressarcir a vítima. Entramos em contato com o suspeito. Por telefone, ele afirmou que vai se pronunciar através do advogado. Meu advogado vai... Depois de prestar depoimento, o suspeito foi liberado e vai responder o processo em liberdade.